É verdade, Jorge, que todo espírito que aparece na reunião mediúnica tem uma luzinha acesa na testa que quer dizer que ele está pronto para ser convencido do erro, que se encontra mesmo estando em negação? Porque não acho que todos os espíritos que entram na reunião mediúnica estão aptos a mudanças e a realidade de seus erros. Não sei qual critério a espiritualidade usa para deixar os espíritos considerados das trevas entrar. Talvez seja para o nosso aprendizado, mas não acho que todos entram porque tem essa luz na testa que só a espiritualidade vê. O que a gente pode dizer? Olha, existem quatro palavras que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando usa. Que é todos, nenhum, sempre e nunca. porque elas levam ao absoluto. E o absoluto a gente usa para Deus. Quando a gente se refere a seres humanos, é mais conveniente usar frequentemente, a mais das vezes, muito comum, é esperar do que dizer todos, porque todos é muito pesado, né? Todos significa que é todos, não escapa nenhum. A gente sabe que os espíritos levados para a reunião mediúnica, em boa parte, em boa parte, estão numa certa condição espiritual que já estariam com maiores possibilidades de serem tocados. Às vezes o processo de doutrinação não é bem feito, de esclarecimento, e aí o espírito não acaba nem aproveitando. E outras vezes, eles são ainda entidades muito endurecidas. Aí você pergunta, e por que ele vem? Porque é assim mesmo, ele vem endurecido, e aí ele vem de novo, ele vem de novo, e ele vai perdendo as existências que ele tem. Porque vai vendo que as pessoas não são os inimigos que ele pensou que fossem. Ao mesmo tempo, nós sabemos que todos nós aprendemos muito com aquilo que os espíritos apresentam para nós, porque eu não vou dizer que isso seja uma regra absoluta, mas é muito comum que as nossas imperfeições apareçam na mesa através dos médios para que a gente se enxergue no amanhã. Então, por aí a gente vê alguma das razões para que isso aconteça. Vamos lá. Vamos lá.